Olá, seja bem-vindo ao nosso boletim de hoje. Por meio do projeto de expansão, o sistema Apivida adquiriu outros sistemas de saúde espalhados pelo Brasil. A novidade agora é que o Grupo América, que já faz parte da companhia desde 2019, passa a ser Apivida a partir de hoje, com a integração total dos serviços. E para falar sobre a importância dessa integração, convidamos o presidente do sistema Apivida, Jorge Pinheiro. Vamos acompanhar! Olá, amigos! Venho compartilhar com vocês um dos projetos mais estratégicos que nós temos definido para os próximos meses e até ano da nossa empresa. Falo da reestruturação societária, que acompanha a implantação e integração de sistemas. Qual a importância disso? Tendo uma só filosofia, que permeia a empresa toda através dos seus sistemas, permite que essa se reconheça como um só corpo, uma só empresa. Diminuindo, desburocratizando e facilitando o funcionamento dessa empresa no seu dia a dia. Obrigada, doutor Jorge. Sabemos que este é um momento muito importante para a empresa. E vamos agora aos números do sistema Apivida de hoje. No Brasil, temos 45.391 casos suspeitos. 22.635 casos foram descartados. 21.150 casos foram confirmados. 1.606 casos seguem sendo investigados. E temos o registro de 1.552 óbitos. Agora, pacientes internados. Na enfermaria, 81 casos suspeitos e 82 confirmados. Na UTI, 33 casos suspeitos e 34 casos confirmados. E em todo o Brasil, 16.834 pacientes se recuperaram da Covid-19. Eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, quero te lembrar que o boletim conta com um código na tela para direcionar você ao serviço de teleconsulta de Covid-19 e urgência simples. Use o seu dispositivo móvel e o seu computador para acessar. Obrigada pela companhia e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.